Capítulo 111, Escravos de Guerra Autor, Mingyu Tradutor, Blue Spark Revisor, L'Oliveira III Com os olhos brilhando, Zauhai disse, isso é algo que deveríamos testar, certo? Vovô Grimm os mortos-vivos não deveriam poder fazer o que você acabou de dizer também. Os olhos de Grimm também se iluminaram quando ele assentiu, jovem mestre, nós devemos ir imediatamente para o castelo da Montanha de Ferro, onde há algumas bestas mágicas que deixamos para trás. Vamos ver se é eficaz. Zauhai concordou, e com um pensamento, eles seguido por Grimm e Meg, viajaram para o ponto de teletransporte na Praça do Castelo. Eles não encontraram Merini na sala de estar, nem encontraram Blochiade e Rochiade lá. Eles devem estar ocupados, havia muitas coisas para fazer. Além de plantar sementes de alfafa na montanha, eles também estavam se preparando para plantar sementes de frutas de óleo. Sementes de alfafa haviam sido plantadas na montanha e um dia se tornariam fertilizantes, transformando o solo para que outras espécies de plantas pudessem ser plantadas. E o que eles decidiram plantar em seguida foi sementes de frutas de óleo. Essas sementes foram modificadas pelo espaço, de modo que não teve sua fraqueza de ser suscetível a pragas. É claro, eles poderiam ter se livrado de qualquer praga com pesticida, mas temiam que isso apenas acrescentasse veneno às plantações. Além de plantar essas sementes, os escravos também estavam fazendo outros trabalhos como consertar o castelo. Era fácil ver que ainda havia muitos lugares que precisavam de uma restauração. Foi um grande trabalho. Felizmente, alguns dos mortos-vivos conseguiram ajudar. Se uma pessoa não conseguiu levantar algo, então deixe o morto-vivo fazer isso. Para lidar com este trabalho, Zauhai deliberadamente deixou 100 mortos-vivos humanoides no castelo, enquanto os restantes 200 mortos-vivos humanoides foram deixados defendendo a propriedade da montanha de pedra. Então agora, para ajudar os escravos e mantê-los seguros, havia 100 mortos-vivos humanoides e 400 bestas mortas-vivas, vagando pelo castelo, protegendo no caso de alguém tentar se infiltrar. Enquanto Zauhai estava na sala, ele mandou uma mensagem para todos aqueles mortos-vivos para encontrá-lo fora do castelo. Depois que isso aconteceu, um que estava trabalhando com os escravos para consertar o castelo, viu os magos mortos-vivos acenarem um para o outro, e então eles começaram a sair do castelo. Quanto aos 400 bestas mortas-vivas que estavam patrulhando ao redor da montanha, todas começaram a andarem juntos para um único local. Todos esses mortos-vivos logo chegaram onde estava Zauhai. Depois que todos os mortos-vivos se reuniram, Zauhai acenou com o cajado fantasma em sua mão e disse, Falange. Aqueles mortos-vivos se alinharam imediatamente em fileiras até formarem uma formação quadrada. Zauhai não pôde deixar de assentir com a cabeça antes de acenar o cajado novamente, mover. A Falange lentamente começou a se mover, mas não havia confusão dentro da formação. Ficou tão nítido e afiado quanto uma faca. Com o comando de Zauhai, todos começaram a se mover cada vez mais rápido, mas a formação permaneceu em forma de caixa. Ninguém se moveu muito rápido ou muito devagar. Grimm ficou excitado assistindo tudo isso. Para o clã, isso foi um golpe inesperado. Esses mortos-vivos poderiam realmente marchar em uma formação que não se transformasse em caos, formando uma cavalaria. Isso foi muito importante. Com uma cavalaria, como seriam as batalhas? Pensar nisso foi emocionante. Zauhai continuou mudando a formação. Uma vez que ele tivesse uma compreensão do que esse recurso poderia fazer, ele liberou os mortos-vivos para cuidar de seus negócios. Então ele seguiu Grimm de volta para a sala de estar. Depois que Zauhai e Gen se sentaram, Meg tomou a iniciativa de preparar duas xícaras de chá. Grimm ainda estava animado quando disse, Jovem mestre, esse recurso é realmente útil. Enquanto tivermos isso, não apenas o clã Buda terá uma cavalaria, será a melhor cavalaria do mundo. Esse recurso é capaz de maximizar as habilidades do que uma cavalaria deve fazer. Zauhai assentiu. Embora ele nunca tenha estado em um exército antes, nem nunca esteve em um campo de batalha, ele era fã de coisas sobre os militares. Em sua vida passada, ele frequentemente assistia programas de televisão sobre guerra. Na Era das Armas Frias, antes das armas e dos canhões, uma cavalaria bem treinada representava um poder absoluto. Se o clã Buda tivesse uma cavalaria poderosa, ninguém neste mundo ousaria se mover contra eles. Neste mundo, os especialistas mais fortes eram os do nono nível. Eles eram tão poderosos que poderiam ser comparados a armas nucleares na Terra. No entanto, os especialistas do nono nível não foram tão facilmente enviados para um campo de batalha. Eles agiam mais como impedimentos. Se um clã não estivesse sofrendo de uma situação de vida ou morte, geralmente não enviaria seus especialistas de nono nível. Na maioria das vezes, esses especialistas se concentravam no cultivo de portas fechadas, tentando entender as leis do céu. Eles esperavam chegar ao décimo nível. Todos acreditavam que quando chegasse ao décimo nível, você estaria entre o reino dos deuses e se tornaria uma divindade. Por essa razão, quase todos os especialistas no nono nível concentrariam seus esforços no cultivo e ignorariam todo o resto. Ganhar vida imortal e tornar-se invencível era seu objetivo. Então, em circunstâncias normais, você não verá nenhum especialista do nono nível no continente. Era raro encontrar especialistas no oitavo nível enviados para a batalha. Em outras palavras, quando se trata do poder de um clã, o mais importante eram seus soldados. No continente, a nobreza foi autorizada a ter soldados particulares, especialmente em seus feudos. Contanto que você pagasse seus impostos para o império e não fizesse uma rebelião, poderia continuar criando mais soldados particulares. O rei geralmente fechava os olhos para isso porque, afinal de contas, esses grandes clãs nobres existem há tanto tempo que, mesmo que o rei quisesse controlá-los, ele seria impotente para fazê-lo. Mais importante ainda, alguns desses nobres tinham especialmente alguém do nono nível por trás deles. Mesmo que seu especialista não fizesse nada e apenas agisse como obstáculo, ninguém ousaria subestimá-los. O clã Buda foi banido por causa disso. Seu poder era muito magro. Apesar de terem dois especialistas do oitavo nível, Grin e Merini, isso não era o mesmo que ter um especialista no nono nível que pudesse protegê-los de serem destruídos. Mas se o clã Buda tiver a cavalaria mais poderosa do continente, ninguém se atreverá a fazer o que quiser contra eles. Mesmo o rei do Império Aksu não seria facilmente capaz de colocar as mãos sobre eles. Grin ainda tinha um ar de empolgação mesmo quando disse, mas muitos dos mortos, os mortos vivos não são adequados para a montaria. Veja se Zauzu e os Magos Negros podem capturar qualquer grande besta mágica e de alto nível do pântano do cadáver apodrecido, então teremos um monte de bestas para usá-los como montaria da cavalaria. Sim, mas agora não só temos necessidades de bestas mágicas, mas também soldados treinados. O rosto de Grin afundou. Ah, sim, infelizmente não temos ninguém com treinamento em cavalaria. Parece que esse plano deve adiado a longo prazo. Não importa. Podemos apenas construir uma cavalaria lentamente. Temos tempo. Enquanto fizermos negócios com Laura, com o apoio de mais ouro, eventualmente seremos capazes de montar uma cavalaria. Parece que é o único jeito. Grin assentiu. Assim que ganharmos mais dinheiro, podemos comprar mais escravos e talvez até alguns escravos de guerra com quem possamos montar uma cavalaria. Escravos de guerra eram soldados derrotados que haviam sido relegados à escravidão. Essas pessoas tinham boas habilidades de luta, havia até aqueles que eram guerreiros do quinto nível. No entanto, seus preços eram muito altos. Escravos comuns podiam ser comprados por cerca de dez moedas de ouro. Enquanto os escravos de guerra tinham um preço mínimo de mil moedas de ouro. Havia até alguns que eram tão caros que tinham um alto preço de dez mil moedas de ouro. Quando se tratava de escravos comuns, os proprietários de escravos geralmente só lhes davam coisas como arroz mofado, mas isso não aconteceria com os escravos com habilidades militares. Os escravos de guerra eram geralmente tratados muito bem, com alguns até tendo melhores condições de vida do que os comuns livres. Essa era a diferença entre escravos comuns e escravos de guerra. Pode-se dizer que agora seria impossível para o clã Buda comprar um escravo de guerra, mesmo que gastasse todo o seu dinheiro. Para formar uma cavalaria com escravos de guerra, eles precisariam de muito mais ouro. Aos olhos daqueles ricos nobres que tinham milhões de moedas de ouro, o clã Buda era quase como mendigos. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante! Fiquem todos com Deus! E até o próximo capítulo!